Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal. Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária, que a SICA Internacional transmite todas as quartas-feiras neste horário. Hoje, muito especialmente, vamos dedicar este programa apenas a dois temas. O primeiro tem a ver com a primeira grande festa do Porco Lentejano de Pataregra, que o empresário Rodrigo Duarte apresentou com grande sucesso no Sport Club Português. Depois, vamos mostrar logo a seguir aquilo que se passou durante a visita do Secretário de Estado da Defesa, Marcos Prestrelo, a Newark, para assinar um documento que diz que a inauguração do Monumento do LAV, Luso-America Veterans Association, será no dia 2 de junho, não esqueçam. E é já a seguir. Muito boa noite, seja bem-vindo à Ronda Comunitária, o programa que a SICA Internacional transmite todas as quartas-feiras neste horário. Hoje é inédito, mas é verdade. Transmitimos, já a começar a partir do exterior do Sport Club Português, de uma zona onde foi montada esta cerca para expor o porco alentejano pata negra. É uma raça autótona, 100% portuguesa, infelizmente quase em extinção, porque apenas há 3 a 4 mil exemplares de crias vivas no próprio Alentejo, e o que é certo é que existe e há uma experiência que Rodrigo Duarte, o caseiro bom, tenta nos Estados Unidos. É a propagação desta espécie neste país. E até agora, nos últimos 2 anos, foi possível criar, procriar e manter viva a espécie aqui, com sucesso. Esperamos que outros animais venham para os Estados Unidos e que aqui se consigam procriar e manter viva esta espécie, esta raça, que afinal de contas é um orgulho para todos nós. E aqui no Sport Club Português, este é o exterior, quando passarmos para o interior, vamos ter a oportunidade de ver produtos com base no porco pata negra, o porco alentejano pata negra, confeccionado pelo chefe Carlos Capota, um homem também muito experiente neste tipo de alimentação. Por sua vez, também se trouxe do Alentejo, um homem que toda a gente conhece e que é um orgulho para todos nós. Paco Bandeira vai estar para cantar algumas das mais conhecidas canções do seu reportório. Portanto, hoje é noite de Alentejo, noite de porco alentejano pata negra, noite de Portugal no Sport Club Português. Mais de 400 pessoas estiveram presentes no primeiro grande festa do porco alentejano que teve lugar no Sport Club Português em Newark. A noite foi animada com a presença do exterior do clube, de vários exemplares de porcos alentejanos, alguns dos quais foram importados por via aérea de Portugal. Outros já nasceram nos Estados Unidos. A iniciativa pertenceu a Rodrigo Duarte, da empresa Caseiro é Bom, de Newark, que teve a ideia de produzir nos Estados Unidos derivados de porco alentejano e iniciar um processo de procriação sem precedentes nos Estados Unidos. Foram servidos na festa vários pratos de degustação à base de porco alentejano pata negra, preparados pelos chefes Carlos Capote, Fernando e Carlos Lopes. De Portugal e propositadamente para a festa, vieram vários elementos da Associação da Criação de Porco Alentejano que ficaram visivelmente satisfeitos com a forma como o porco se adaptou ao clima de New Jersey. Esta é uma raça autóctona, uma raça milenares, que infelizmente não está tão protegida como é que nós podemos imaginar. Há poucas crias, mas existe uma oração que está a lutar para que se possa inverter essa situação. E aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez, está a tentar impor esta raça junto do público americano. Todos queremos que vá ter sucesso. Sem dúvida, é a nossa esperança e todos vamos trabalhar para que assim seja, porque o porco alentejano tenha o maior sucesso aqui nos Estados Unidos. Iremos apoiar, dentro do possível, o Rodrigo, para que ele possa fazer, de facto, ter o maior sucesso e o porco alentejano possa ser uma realidade para produtos de salchicharia e transformados aqui nos Estados Unidos. A possibilidade de trazer, portanto, o carro na alentejana para os Estados Unidos existe desde há muitos anos esta parte. Ainda não há o lobby que force, ao contrário, mas esta é uma raça que temos dificuldades em continuar a proteger mesmo no lentejano. Pois, repare, esta raça teve, teve, tem, 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 tem um sucesso excelente porque produz, de facto, tem características muito próprias que permitem dar produtos de sal, de frescos e transformados de elevada qualidade. Mas, de facto, é um mercado pequeno. São apenas 6 a 7 mil reprodutoras existem em Portugal, não é? Não há muitas alternativas ao mercado. Posso-lhe dizer que a grande maioria dos nossos porcos, engordados em bolota, têm que ser exportados para a Espanha, porque não temos indústria em Portugal que absorva esta pequena produção, ainda assim que é uma produção pequeníssima e ainda assim tem que ser exportada, não é? Infelizmente, para a Espanha, porque não temos indústria em Portugal, não é? Era importante que se desenvolvesse uma indústria e que existissem também acordos comerciais que permitissem a exportação destes transformados, que iria seguramente ajudar muito a impulsionar a produção. Se a indústria tiver necessidade de matéria-prima, irá estimular a produção para ter mais matéria-prima, não é? E isso será o mercado, no fundo, a funcionar. Portanto, uma coisa leva necessariamente à outra. E o Ministério da Agricultura tem ajudado? O Ministério da Agricultura, eu julgo que não tenho dúvidas que tem ajudado, portanto, que tem ajudado que existem alguns apoios para a raça alentejana, que é uma raça autónoma, como referiu, mas, obviamente, esses apoios não são a única razão pela qual existe e se pode manter uma exploração com o Porto Grandejano. Ninguém consegue sobreviver apenas desse apoio. Portanto, é necessário que o mercado esteja a funcionar e que valorize todo o trabalho e todo o investimento que se faz na criação do Porto Grandejano. Porque se assim não for, não é possível, com o magro apoio que temos do Ministério da Agricultura português, manter uma exploração. Esta é a primeira experiência, além atlântico, que existe de exportação do Porto Grandejano para os Estados Unidos, neste caso. Nos Estados Unidos, eu julgo que sim que é a primeira e, se calhar, até no estante do mundo, não tem conhecimento de haver Porto Grandejano noutras partes do mundo. De facto, acho que é a primeira vez. Embora aqui há cerca de, se calhar, 200 anos, o Porto Grandejano já tenha vindo nos Estados Unidos. Pelo menos há registros que dizem isso, não é? Que o Porto Grandejano estará na origem do porco do Eroco Jersey americano. O conto São Mameda, acho que foi a pessoa que exportou o Porto Grandejano pela primeira vez aqui para os Estados Unidos. Existe um registro de um jornal da altura que refere exatamente isso e que esse porco será a origem ou parte da origem do Eroco Jersey. E fica a esperança de que este seja um projeto para continuar, para aumentar, para se expandir e manter o porco alentejano vivo nos Estados Unidos. Temos a esperança que, de facto, desejar o maior sucesso ao Rodrigo nesta sua jornada com o porco alentejano. Não tenho dúvidas que irá ter sucesso, porque, de facto, as características da raça são únicas no mundo e permitem, de facto, transformados de elevadíssima qualidade e amplamente e muito apreciados por quem os prova e quem os consome. Não tenho dúvidas que vai ter sucesso. Assim, e que, desta forma, este sucesso também ajuda que o nosso acordo comercial de exportação de transformados de alentejano para os Estados Unidos venha a ser uma realidade o mais breve possível. Para animar a festa, veio de Portugal um dos grandes nomes da música portuguesa. Paco Bandeira trouxe no imaginário do público algumas das canções que mais o celebrizaram. Desde a minha quinta sinfonia à Ceifeira Bonita, passando pelo Oelvas, Oelvas, tudo serviu para matar saudades. A minha cantilha, Siga-se, A minha cantilha siga, Ela como burro, Do sempre com sangue, Do nove grãos, Siga-me cantava, Sempre charraxado. Do de Urenova, Da barriga, Qual bom pichote, Sem burraia, A CIDADE NO BRASIL 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 os porcos de um tempo que é comum no Alentejo para do Norte-East-America, que é muito diferente, não tem comparação possível. Aí começou os problemas, começou as dores de cabeça. Eu acho que ganhei mais cabelos brancos nos últimos anos e meio do que ganhei até eu ter 36 anos de idade. Estou muito orgulhoso, muito, muito orgulhoso do que foi feito. Nós precisamos, tanto eu como o porco alentejano, do suporte de toda a comunidade para os nossos filhos, netos, um dia poderem ter a raça mais forte nos Estados Unidos. É a única raça de animais combustíveis nos Estados Unidos, na história que entrou nos Estados Unidos de Portugal para cá. Em Portugal existem apenas entre 3 a 4 mil crias, estando a espécie em vias de extinção. Foi assinado um protocolo de colaboração entre Rodrigo Duarte e a Associação Portuguesa prevê a continuidade da espécie nos Estados Unidos. Carlos, foi bom ter de cá. Foram 420 pessoas que experimentaram o porco alentejano de pata negra nos Estados Unidos. É uma data histórica. E tu vieste com todo esse empenho, com todo esse amor que tu tens pela profissão, acompanhado por o Sr. Fernando, um amigo de longa data também, da Costa da Caparica. Foi bonito ter-te cá. Um ajudante precioso e a equipa com que eu hoje trabalhei, se não fosse essa equipa, era impossível fazer-se aquilo que se fez. E muito orgulho em trabalhar com aquele produto. Olha, eu senti-me como se estivesse em Portugal, a trabalhar com a carne de porco lá no nosso país. Mas é uma carne de excelência, efetivamente. E, epá, nunca pensei que conseguisse atingir este grau de qualidade. Estado, parabéns. O Sr. Fernando, isto vir de Portugal, aqueles Estados Unidos, parece que não saiu de lá, pois não? É verdade. Cheguei aqui e encontrei... A língua, os petiscos, tudo. Quase, quase, quase falando mais português que em Portugal. É verdade. Sentiu-se bem aqui no meio de todos nós. E é, exato, orgulhosamente feliz. E, portanto, vamos esperar e vamos dizer às pessoas, quando forem à Costa da Caparica, visitem o seu restaurante. O que se chama? Restaurante Muxa Gata. Muxa Gata, na Costa, mesmo no centro da Costa. No centro da Costa. E digam-me que vão da América, porque se disserem que vão da América... Qualidade, adorei, qualidade de peixe, tudo o que desearem quando forem, já sabem que meus amigos conhecem. E eu atesto. Eu atesto isso. Assino-os por baixo. Assino-os por baixo. Portanto, já sabem, quando disserem que vieram da América, o Sr. Fernando promete lá ir a dar um grande abraço e fazer-lhe um bocadinho de companhia, certo? Sem dúvida. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado. Dá-nos uma boa viagem de Graça. Muito obrigado. Vamos voltar a ver-te em breve. Claro. E foi um prazer estar aqui convosco novamente. Obrigado também pela vossa qualidade de serviço. Sinto-me em casa. Sinto-me em casa, sinceramente. E a sala está... já despida. As pessoas saíram, viram um grande espetáculo. Jantaram porco alentejante de Pata Negra e tiveram a oportunidade de conviver. Foram mais de 400 pessoas que aqui estiveram no Sport Club Português para vir e ouvir Paco Mandeira e, sobretudo, para marcar uma data muito especial, que é exatamente a preservação desta raça de porco preto, porco alentejano, Pata Negra, nos Estados Unidos, trazido por Rodrigo Duarte, do Caseiro Ibon. Um jovem com iniciativa, com vontade, com valor, que assim consegue trazer até todos nós uma espécie rara portuguesa que ele quer continuar a promover neste país. Foi bom ter esta gente aqui a cantar com o artista alentejano que é o Paco Mandeira, com convidados de Portugal e, sobretudo, com este empenho tão grande que todos tivemos nesta noite. A inauguração do Monumento de Homenagem aos Soldados Luso-Americanos que Morreram nas Guerras Americanas, o chamado Luso-Americans Veterans Monument, vai ser inaugurado no dia 2 de junho, em Newark, no Parque Peter Francisco. O secretário do Estado da Defesa, Marcos Parestrelo, esteve em Newark e participou numa grande festa, no qual deu a conhecer, na Câmara Municipal de Newark e na presença do Mayor Hasbaraka, que a colaboração do governo português é extremamente importante e vai dignificar os laços entre os Estados Unidos da América e Portugal. O Luso-Americans Veterans Monument vai ser inaugurado no dia 2 de junho no Parque Peter Francisco, em Newark. O governo português contribuiu com 100 mil euros para o monumento e a entrega simbólica foi efetuada na Câmara Municipal de Newark, na presença do secretário de Estado da Defesa, Marcos Parestrelo, ainda do Mayor de Newark, Hasbaraka, Embaixador Francisco Fesas Vital, Cónsul Pedro Soares de Oliveira, ainda o xerife Armando Fontor, o vereador Augusto Amadores e a legisladora estadual Iliana Pintor Marim. Primeiro, estamos praticamente a ver a meta de um objetivo muito grande que é o LAV, o Museu do Monumento. Portanto, ainda não está nada terminado, pelo contrário, há que arranjar ainda mais fundos, fazer mais festas, engariar meios financeiros, podermos concluir esta obra com o brilho que é necessário e todos nós antevimos. Exatamente, aliás, um dos factos que estamos aqui hoje é precisamente por isso, temos aqui líderes da comunidade, enfim, donos de empresas, precisamente para oficialmente dizer, ok, isto é o que vamos fazer e precisamos do vosso apoio, porque pode haver poder, pode haver vontade, pode haver tudo, mas se não houver dinheiro, a coisa não se pode fazer. E é precisamente isso, hoje é o kick-off, digamos assim, da engariação de fundos dentro da comunidade portuguesa. Prevê-se a inauguração do monumento, para quando? Esperemos que seja, aliás, estamos decididos a fazê-lo no dia 2 de junho, porque há que algumas entidades portuguesas que vêm de Portugal. E associar isso ao dia de Portugal, aliás, é o mês do dia de Portugal também e associamos tudo isso de maneira que a meta é o princípio de junho deste ano. Se o senhor se está testado, este monumento hoje é praticamente o arranque de uma iniciativa que é extremamente importante para a comunidade, porque liga dois países, duas culturas e sobretudo os soldados luso-americanos que morreram nas guerras dos Estados Unidos. Isso é muito importante, já temos um que é o Pitor Francisco, agora no mesmo local vamos ter o monumento fantástico do arquiteto António Sarava. Como é que vir? O governo português associou-se a esta ideia de uma forma brilhante e foi um esforço muito grande por parte da organização e também do governo em si. Olha, nós, numa visita o ano passado a Newark, precisamente, foi-nos apresentada esta proposta que é uma iniciativa que nasce da comunidade portuguesa e que tinha um apoio muito firme do Consul-Geral e também da própria Embaixada. E o governo português, naturalmente, não deixou de se associar e de compreender a importância que este projeto tem para a afirmação da comunidade portuguesa. E para uma demonstração inequívoca da forma como os portugueses que migraram para os Estados Unidos fazem hoje parte da sociedade americana e contribuem com tudo para a sociedade americana. Contribuem para o seu desenvolvimento económico, para o seu desenvolvimento social, mas também contribuíram, em muitos casos, com a sua própria vida para a defesa dos valores fundamentais da sociedade americana e que, em muitos aspectos, são valores comuns aos da sociedade portuguesa ou das sociedades europeias. Essa entrega que a comunidade portuguesa, desde os primórdios da independência americana, tem dado aos Estados Unidos da América e ao povo americano, deve ser afirmada e deve ser reconhecido. E o empenho do governo português no reconhecimento por parte, quer dos portugueses, quer dos americanos, dessa osmose profunda que existe entre os portugueses que cá vivem, que cá trabalham, que cá estudam, que cá constituíram família e a sociedade onde estão inseridos, é, do meu ponto de vista, fundamental para que a própria sociedade americana também faça esse reconhecimento aos portugueses. Isso é muito importante e, por isso, esta iniciativa merece o nosso apoio firme e temos a expectativa de poder inaugurar o momento do princípio do mês de junho e marcar o arranque do mês de Portugal nos Estados Unidos em junho, quando um conjunto de iniciativas em torno da comemoração do Dia de Portugal, que contará com o Presidente da República e com o Primeiro Ministro, possa ser, precisamente, marcado esse mês com a inauguração deste momento, que revela, da forma talvez mais profunda, uma ligação muito grande entre os portugueses e a sociedade americana. Seguiu-se o almoço no Mediterranean Matter, em Newark, onde estiveram presentes mais de uma centena de pessoas, entre comerciantes, industriais e público em geral. O Presidente do Conselho Executivo, Jorge Ventura, diz que é preciso fazer ainda muito mais para completar aquilo que é considerado uma grande obra comunitária. Em 2012, quando nós, a Associação de Comandos, necessitávamos homenagear os portugueses, nós interrogámos onde é que vai ser a homenagem e não havia nenhum sítio aqui onde é que podemos o pudéssemos fazer. Dermos corpo, dermos, portanto, tornámos o nosso sonho uma realidade. E em 2012, falámos com os altos dignatários da nossa comunidade, que eu penso que poderiam ser as pessoas que nos podiam motivar e impulsionar para que este projeto fosse uma realidade. Falámos com quem? Logicamente, falámos com a nossa consul, que era a doutora Amélia, todas as pessoas se conhecem, isto em 2012. E no dia 12 de 2012, fizemos uma conferência de imprensa em que apresentámos à comunidade o nosso projeto. E nessa conferência de imprensa, tivemos connosco o homem que tem estado sempre connosco, o nosso vereador Alguém Mador. Muito obrigado, Alguém. Durante estes anos todos, não tem tudo fácil. Às vezes a comunidade pensa, será que o projeto já adormeceu? Será que o projeto já adormeceu? Mas não, meus amigos, cá estamos e hoje, com presença de vocês todos, altos e dignatários, iremos de certeza absoluta terminar este projeto. Muito obrigado a todos, bem-ágeos, que colaboram conosco. Muito obrigado. O projeto é da Autoria do Arquiteto da Guarda, António Saraiva. E agora vamos para o que mais importante se vai realizar nas nossas comunidades nas próximas semanas. E agora vamos para o que mais importante se vai realizar nas próximas semanas. Bom, caros amigos, foi um prazer estar na sua companhia. Hoje um programa especialmente dedicado ao Porco Alentejante de Pata Negra, a iniciativa do Cazeribon, e depois falámos ainda do Luso Americans Veterans Monument. Foi um prazer estar consigo. Prometemos voltar na próxima semana com um novo programa. Até lá, tenha uma boa semana. E aí, até a próxima. Obrigado.